Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a função de localização dentro do aplicativo Amazon Música e como você está ativando essa função dentro das configurações do seu celular então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você realizar essa configuração dentro do seu dispositivo bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso aperta em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Amazon Música vai selecionar o mesmo, logo após isso você vem até em permissões dentro de permissões você vai estar procurando pela função que vai ter de localização selecionando a opção de localização vai ter aqui permitir durante o uso do app, perguntar sempre e vai estar na opção de não permitir permitir, que no caso vai estar desativado e por esse motivo você não está conseguindo ter acesso ao aplicativo Amazon Música no seu celular, a localização então o que é que você vai fazer para estar ativando e resolvendo esse problema coloque em permitir durante o uso do app e a partir desse momento você já vai ter total acesso à localização do seu dispositivo no aplicativo Amazon Música então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone 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 Jotecfone